Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Vamos começar mais uma videoaula com dicas importantes, dicas interessantes para que você possa aproveitar as suas férias da melhor maneira possível. Vamos lá saber então quais são as dicas que esta videoaula prepara para você. Vamos lá? Olha só turma, seguindo aí com a temática curtindo minhas férias. Vocês aí vêm observando nas videoaulas anteriores várias dicas interessantes, várias formas de nos divertirmos, de descansarmos, de fazermos atividades proveitosas nesse período tão importante que é as férias. E hoje, nesta aula de agora, a gente tem aí o tema customizando nas férias. O NAPRO coloca esta palavra aí, customizando, o que é que você pensa, o que é que vem aí à sua cabeça sobre o que você acha que esta aula vai falar, vai abordar, vai explicar. Você já ouviu aí esta palavra antes? Já viu? De repente até já fez, não é? Alguma customização e nem está sabendo do que se trata. Então vamos lá estudar e observar aí de que forma esta atividade pode estar presente, não só nas férias, mas em qualquer outro período da nossa vida, do nosso dia a dia. Para iniciar, como sempre, é para trás a observação da imagem. A gente observa aí uma pessoa, não é? Pintando uma camiseta, utilizando ali diversas tintas, né? Com cores diferentes, pintando ali melancias, fatias de melancia. E a gente percebe aí que está se criando uma arte, uma camiseta que antes era toda branca. E aí a própria pergunta, o que está acontecendo? Hum, olhem só. Este processo aí de pegar algo que é de um jeito, transformar este objeto, no caso aí esta camiseta, né? Transformar esta camiseta, atribuir a esta camiseta outras características que ela não tinha antes, se chama customização. Já ouviu esta palavra antes? Imagina aí o que é que se pode se customizar? Será que é só uma camiseta? Ou existem aí outros objetos, outras coisas que este processo de transformação, este processo de mudança também pode acontecer? Olhem só. Para iniciarmos, a própria pergunta. Você sabe o que é customização? E aí agora vem a definição. A customização consiste em uma modificação ou criação de alguma coisa de acordo com preferências ou especificações pessoais. Assim, customizar é alterar alguma coisa segundo o seu gosto pessoal. Então, quando a gente fala em customização, a gente está falando em pegar algo que já existe, que já tem ali a sua característica, né? A sua forma de existir. E aí você atribuir a este objeto, né? A aquilo que você está ali em mãos. transformando, modificando, fazendo com que além das características que aquele objeto já tem, você possa atribuir outras características segundo aí as suas preferências, segundo os seus gostos. Então, você vai passar para aquele objeto ali, algo que pertence à sua personalidade, algo que pertence às suas preferências, algo que você acha mais bonito, algo que você gosta de ver, né? De apreciar. Então, a palavra customização vem do inglês, ó. Ela é empregada no sentido de personalização, adaptação, adequação. Significa transformar uma peça a fim de deixá-la nova e única. Então, a questão da customização, ela está relacionada à personalidade, à personalização. Porque quando você atribui ali algumas características segundo as suas preferências, segundo aquilo que você gosta, você passa a deixar essa peça diferente do que ela era antes, mas também, né, atribui a ela algo que vai ser específico dela. E aí, dificilmente você vai customizar, mesmo que seja a mesma peça, né? E vai sair ali do mesmo jeito, porque não é algo que é feito em série, não é algo que é feito por máquinas, né? É algo que é feito artesanalmente, através das artes, utilizando ali as suas próprias mãos. Então, vão sair ali, não é, características que estão ali sendo empregadas segundo as suas preferências, observando a sua personalidade, deixando aquela peça ali única, deixando a peça nova. É interessante que a customização, normalmente, ela é utilizada em peças de moda, né? A maioria das peças, quando se fala em customização, está relacionada a roupas, transformação de roupas. Mas outros objetos podem também ser incluídos na lista do que se pode customizar. E é importante também nós pensarmos que este processo acaba contribuindo aí com a preservação da natureza, né? Com a proteção ao meio ambiente. Porque muitas peças que são customizadas, são peças que estavam sem uso, peças que, de repente, iriam para o lixo. Mas, a partir do momento que ganham ali novas características, que ganham novas atribuições, que se enfeita, que se faz uma colagem, atribui ali características do uso novamente, né? Evitando que essa peça, que esse objeto vá para o lixo. Então, você acaba reutilizando diversos objetos por terem aí, por ter atribuído a ele características, novas características, transformado em objetos, em peças novas. E aí, evitando que vai parar no lixo, né? Evitando que a quantidade de lixo aumente por esses objetos estarem aí tendo esse destino. E aí, o que é que nós podemos customizar? Lembra aí que a Pró falou que a maioria das peças customizadas está relacionada às roupas ou ao processo de criação de molda. Mas nós podemos customizar muitas outras peças, muitos outros objetos, passando a essas peças, a esses objetos aí, às nossas preferências. Então, apontou-se aqui alguns exemplos, né? Além das roupas, que podem ser customizadas aí em diversas formas, né? Desde a forma de cortar, acrescentando novos tecidos, bordados, lantejoulas, pérolas, adesivos. Então, existem várias formas de trazer outras características, de acrescentar outras características a uma peça de roupa que, de repente, estava lá sem uso, como a Pró falou, poderia ir parar no lixo, né? Mas que, a partir do momento que você customiza, ela vai ser usada novamente. E aí, você vai observar também essas características pessoais, fazendo parte, compondo aí as peças e transformando peças velhas em peças novas. Ah, e além das roupas, se customiza também automóveis. Isso mesmo, né? Passando aí características específicas do proprietário, do dono, de acordo às suas preferências, então, na pintura, no estofado, em acessórios, no modelo da roda. Então, exigem aí um custo alto, né? Porque fazer esse processo em automóveis aí tem um custo financeiro alto, mas existem, sim, aí vários processos de customização em automóveis. Outra coisa, olha só, sapatos. Isso. Aí, do mesmo jeito das roupas, né? Podem ser acrescentados pedrarias, correntes, colagem de tecidos, bordados, transformando uma peça em outra peça com características aí diferentes, né? E aí, também evitando que, em vez de ir para o lixo, ela possa ser usada novamente. Aí, além disso, olha só, podemos customizar também móveis. Isso mesmo, né? Transformando os móveis, dando a eles novas características e, às vezes, até novas utilidades. Aí, a Pro trouxe exemplo aí dessa cômoda, né? Uma cômoda antiga, velha, né? E aí, que se passou aí com uma pintura, acrescentou palavras e passou a dar nova utilidade a esta cômoda a partir do processo de customização. E aí, além de roupa, sapatos, automóveis, né? Além de imóveis, nós podemos customizar também os ambientes. E isto mesmo, a ação da customização também pode fazer parte da decoração de ambientes. E aí, passar, desde a pintura de paredes, né? Por exemplo, a mudança também dos objetos que compõem este ambiente, dando a ele características pessoais, particulares e transformando aquilo que já existia. E aí, nós também podemos customizar os materiais escolares. Sabiam disso? Pois é. Podemos pegar, por exemplo, um caderno que a gente não gosta da capa ou um caderno que você não usou muito, né? Mas tem bastante folha limpa. E aí, dá a ele uma capa nova, acrescentando tecido, fotografias, impressões. É uma pintura. E aí, fazer uma transformação desse material para que ele continue sendo usado ou que ele não vá parar no lixo. A Pró trouxe o exemplo do caderno, mas muitos outros materiais, como estojo, como lápis, podem também serem aí customizados. E aí, passarem a ter nova utilização, com novas características. Mas agora, a Pró pergunta. E você? O que é que você pode customizar? Olha isso. Customizar não é algo aí exclusivo para adultos. Porque a Pró está falando aí em vários objetos que podem adquirir essa criatividade, adquirir essa transformação. Mas aí, você pode estar pensando a abordar, a mexer com pedraria, a pintar uma parede, né? Podem ser atividades destinadas a adultos. Mas e você aí, na idade que você tem, enquanto aluno aí do quinto ano, que aí já vai para o sexto ano, não é? O que é que você pode customizar? O que é que está aí ao seu alcance? Você pode transformar, trazer características novas, imprimir naquele objeto, naquela peça, a sua identidade. Então, alguns tipos de customização são tão fáceis que até mesmo crianças podem se aventurar por esse mundo. Vocês vão adorar, pois é um processo lúdico, divertido, e que envolve aí muita criatividade. Então, a customização está relacionada às questões artísticas, ao uso da criatividade, da imaginação. Então, diversas peças podem aí adquirir novamente a utilidade a partir do momento que você imprimir a sua identidade, deixa a sua marca enfeita, faz colagens, né? E passa para aquele objeto novas características que ele ainda não tinha. E aí, a Pró trouxe algumas dicas para que você já comece a pensar aí o que é que você pode customizar, certo? Olha só, que tal aí customizar? Que tal aí você customizar um sapato? Um sapato que, de repente, está ali velho, que está com a intenção de jogar no lixo, porque ele já está sem graça. Então, a customização de tênis está em alta, com inúmeros tutoriais para transformar seu tênis antigo em uma verdadeira obra de arte. É possível usar diferentes materiais e existem versões mais simples e outras mais sofisticadas. Com um pouco de tinta de tecido, linha ou miçangas, né? Que são aquelas bolinhas que utiliza para fazer bijuteria, você conseguirá customizar seu tênis de qualquer modelo. Então, olha só uma dica interessante, né? Pensando aí na customização de um tênis. E aí, essa outra orientação, essa outra dica que é para trás é customizar alguma camiseta velha que, de repente, está aí sem utilidade, né? Porque está sem graça, já não quero mais usar, enjoei dessa camisa. Olha só, esta é a primeira opção, pois basta sacar roupas paradas nos cabelos para colocar em prática técnicas de pintura, estêncil, apliques e até cortes especiais. Esta opção é ideal, pois é possível treinar sem ter medo de perder a peça. Então, até a forma de cortar a gola, cortar a manga, inserir um pedaço de tecido, de renda, você já estará customizando a sua camiseta. E aí, uma opção bem interessante é a utilização dos carimbos. Os carimbos aí são ideias para fazer estampas pela facilidade de reprodução. Você pode fazer carimbos com EVA, com madeira, com borrachas, com plásticos, ou até plantas, por exemplo. Utilizar ali as folhas, molde das folhas, ou fazer um carimbo com alguma figura, como a Pró está mostrando aí na imagem, né? Pintar esse carimbo, fazer o recorte, do desenho de sua preferência, e aí imprimir na camiseta, né? Utilizando tinta, a imagem que você foi, recortou, que você colocou ali no carimbo. Que pode ser feito com papel mais grossinho, pode usar uma borracha, pode usar um EVA, usar a sua criatividade aí, customizar a sua camiseta. E olha outra coisa interessante aí, lembra aí daqueles potes, né? Que a mãe usou aí com azeitona, com outros produtos em conserva, e que de repente vai jogar no lixo, ou está até sendo reutilizado, mas está lá sem graça, sem nenhum enfeite. Então, olha só, é uma dica também, né? Atribuir características a esses potes, e aí personalizar esses potes, para eles continuarem sendo usados, mas com mais estilo, não é? Com mais beleza. Então, olha só, depois de higienizá-los adequadamente, é possível personalizá-los de diversas maneiras. Basta também usar aí a sua criatividade. Se você é apto ou apta a trabalhos manuais, saiba que suas tampinhas podem ser pintadas com a sua cor preferida, ou os vidros podem ser decorados com as mais diversas técnicas. Pode ser pintura, decoupagem, que é uma forma de colagem também, aplicação de tecidos, de guardanapo, aplicação de estampas também. Pode-se aplicar pedras, biscuit, barbante, linha, entre outros tipos de materiais, e aí produzir nesses potes aí obras artísticas. Mas aí falando, não é? Em uma atividade tão interessante que você pode desenvolver em diversos objetos aí durante as suas férias, a Pró trouxe um vídeo agora que vai lhe ensinar a personalizar, fazer o processo aí de customização na capa de um caderno. Então, observem só as dicas para que aí, quando se inicie o ano letivo novo, você aí na série nova, no ano novo, já no sexto ano, possa chegar lá na sua sala de aula com um caderno que você mesmo personalizou, que você mesmo customizou a capa. Já pensou nisso? Então, observem só as dicas dadas aí pelo vídeo. Então, olhem só de olho no vídeo. E aí, meu povo! Tudo bom? Hoje nós estamos aqui para o vídeo de customização de material escolar. ou de qualquer um tipo de caderno. E eu estou aqui com o meu irmão Galego! E aí, Galeriano, vem! Vem, Ledo! Vocês devem estar se perguntando por porquê dessa possibilização, né? Então, é que esse livro é legal, é bonito, só que... Cadernos, estilos de capa, que a gente gosta de verdade, de desenho, de unicórnio... É, de anime! Não são legais, mas são o olho da cara, né? E no final, o caderno vai passar disso a isso! E para fazer essa possibilização, porque no final é fácil, fácil, qualquer um pode fazer, você vai precisar dos seguintes materiais. Você vai precisar de um alicate de bico, uma tesoura sem ponta, pincéis, cola branca, um lápis ou alguma coisa redondinha assim para furar, uma foto impressa ou desenhada, um papel contact, e uma régua ou algo assim para você empurrar o papel contact. Lembrando, crianças, que para usar o alicate de ponta e a tesoura, você vai precisar da supervisão de um adulto. Então, no primeiro passo, a gente vai precisar tirar a mola do caderno. A gente vai utilizar o alicate de ponta. Vai pegar... Aqui tem uma dobrinha, que vai tirar a dobrinha. Depois que você tirou a dobrinha, você vai deixá-la redonda, que nem essas outras partes, para a gente poder tirar a mola. Agora, a gente faz o outro lado. Depois que você deixou a espiral redondinha, não totalmente redonda, mas você tentou, você só vai ir rodando. É fácil e rapidinho. Só roda e ela sai. Depois que você tirou a sua espiral, é só você colocá-la de canto. Você vai pegar só a capa do caderno e o resto você vai deixar do canto. E agora, a gente vai trabalhar direitinho com a capa. Você escolhe o modelo do desenho que você quer e a gente escolheu esse aqui. Aí você vai mudar o desenho, vai virar e vai ver direitinho. Não pode ficar nem muito de um lado, nem menos de um outro. Tem que ficar certinho. Aí depois que ficou certinho, você vem com a cola, abre, passa a cola faíse. Aí você passa a cola em toda a bordinha. Depois que você passou a cola, você pega o pincel e vai espalhando pra ficar certinho. Depois que você passou a cola e passou o pincel, você vai pegar com cuidado e vai dobrando essa parte. Aí você vai vir com a tesoura e vai cortar essa sobrinha bem aqui. Cortou, dobrou o outro lado. Aí você vai terminando de dobrar e nesse lado que tem as bolinhas, é sempre bom deixar essa partezinha do papel não pegar nas bolinhas, porque senão vai atrapalhar na hora de furar. depois que você fez tudo, a gente vai virar pra ver como ficou o resultado. Aí você vai pegar o lápis e vai furando. Esse é fura e roda. Fura e roda. E pra evitar que esses buraquinhos com esses papelzinhos fiquem pra fora, fiquem feios no caderno, você vai apertando eles assim. Então, gente, essa é a parte mais difícil, que é a parte do contact. Se você tiver ajuda de alguém, é melhor ainda. Você vem puxando aqui, alguém puxa em cima e você puxa embaixo. Aí você mede pra ficar certinho e prende só uma pontinha. Aí você pega aqui, ó, e vai empurrando pra não sair errado. Aí uma pessoa puxa do lado de cá e a outra vai empurrando com a régua pra sair lisinho. Aí se ficar algumas bolinhas no canto, você empurra pra onde tem ar e vai sair tudo. Aí depois que ficou certinho assim, a gente... e vai fazer que nem essa parte aqui. Só que como o contact já tem cola, a gente vai cortar essas bordinhas assim. Aí da parte que você tirou, você pega a régua e faz assim que dá pra cá. Certinho. Aí você faz isso de todos os lados. Depois que você passou o contact no caderno pronto, você vai fazer os furinhos de novo. Você vai prontinho gente, na hora de meter o contact pra cortar, você não precisa medir no olho a olho e tal. Você coloca aqui, ó, pra medida certinha. Aí como o contact ele é grande, já cabem duas capas, ó. Aí em vez de você cortar direto aqui no meio, você corta aqui inteiro, ó. Aí você vai cortando de duas em duas capas se você for fazer muitos cadernos e no final você só passa aqui. Porque fica fácil e não vai muito trabalho. Como o contact tem os numerozinhos, você só vai medir. vamos praticamente para o final do vídeo. Já fizemos aquela parte de colocar as margens, dar as curadinhas, passar o próprio à vontade. E agora a gente vai mostrar pra vocês as margens que a gente escolheu em Capul. Eu vou começar com essa aqui do sino do Universe Jackson. O meu, eu escolhi o melhor de narrato do 3D. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. O melhor de narrato do 3D. E agora para finalizar é só colocar estirar no caderno e como você fez você conseguiu estirar o caderno em que lugar é só fazer o notário. Então, vocês estão vendo os quadrinhos aqui em cima? Todos eles. Você gostou? Achou legal? Comenta aí embaixo eu quero que eu ensino você a fazer meu vídeo. Super legal. É nóis. finalizamos. Colocamos na espiral e agora nós vamos dobrar as duas pontinhas com o ar em caixa para não machucar. Esse foi o resultado do final dos cadernos. E aí Vamos lá. Então, galera, esse foi o vídeo. Pronto. Gostaram aí? Escolheram aí a nova capa do seu caderno? Pois é, você pode utilizar aí o processo de customização, né? E trazer uma capa nova, trazer uma capa feita por você, seguindo aí as suas preferências, o seu gosto, imprimindo aí a sua identidade no seu material escolar. E aí, olhem só, gostou então aí de saber o que é customização? Viu aí como essa atividade não é importante, inclusive, para o meio ambiente? Pois é, prepare então seu material e saia por aí deixando a sua marca e preservando a natureza. A nossa videoaula, ó, termina aqui, tá certo? A próxima espera que seja uma atividade bastante proveitosa, que você imagine aí os diversos objetos que você pode customizar, trazer a sua marca, trazer a sua identidade, trazer as suas preferências. E aí nos potes da casa, no seu caderno, nas suas camisetas que estavam velhas lá, sem muita utilidade, você possa ir utilizando a sua criatividade, utilizando pinturas, utilizando desenhos, trazer novas características para esses objetos, para essas peças, e ter aí uma atividade bem interessante para você desenvolver nesse período de férias. A nossa aula acaba aqui, tá certo? Mas a gente se encontra ainda num próximo momento. Ô, tchau, tchau! Tchau, tchau!